Fala, galera! Beleza? Eu sou o Nando, começando mais um videozão para o canal. Galera, no vídeo de hoje eu comprei um negócio na Shopee, acabou de chegar para mim. Eu não sei bem como funciona isso aqui, mas parece que é um choque, alguns eletrodos que você coloca no corpo que dão choque. E ele imita a acupuntura, massagem, enfim, né? É um negócio meio que voltado também para fisioterapia. Para quem acompanha esse canal meu, até a bike, tudo que eu faço, eu tenho um problema na coluna, então tudo que eu faço é meio que voltado a conforto, por conta desse probleminha na costa que eu tenho. Então eu comprei isso aqui para ver se dá uma ajuda para mim na realidade, mas vamos fazer várias brincadeiras com isso aqui, porque tem várias coisas que dá para fazer. Então, galera, vamos fazer um unboxing disso agora e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse aparelho, galera, como eu comentei, eu comprei na Shopee, tipo um anúncio qualquer. Não é caro, custa aproximadamente, acho que R$50,00, de R$50,00 a R$60,00. Eu paguei uns R$55,00. Tem mais barato, mas ele vem sem a fonte de energia. Esse aqui eu comprei já com a fonte. E abrindo aqui, vem o que vem? Vem o manual, vai ensinar aqui um pouquinho das coisas, né? Que você... sei lá. Bom, enfim, vem o manualzinho, né? Três pilhas para o aparelho. Será que é recarregável? Vamos ver. Eu acho que não. Deixa eu ler aqui. Galera, sinceramente, eu não vi em nenhum lugar aqui escrito que ela é recarregável, mas eu acredito que seja, né? Faz todo sentido a gente manter um aparelho desse com pilha recarregável. Não se faria sentido a gente ficar colocando também pilha normal. Mas, enfim, espero que não precise da pilha para usar. Por quê? Porque ele vem com a fonte, né? Para você colocar na tomada. Por isso, tem alguns que é mais barato que não vem com essa fonte. Então, esse anúncio que eu comprei, ele veio. E por isso que eu comentei, né? Vamos supor, se precisar da pilha mais a fonte, eu acho que é meio bosta. Agora, se ele funcionar sozinho, só com a fonte, só na energia, na tomada, é bem melhor do que ficar comprando pilha. Mas, enfim, né? Então, esse anúncio veio com a fonte. Veio, acho que é quatro, não sei se é eletrodos que ele fala, né, galera? Mas esses eletrodos... Eu vou falar como eletrodo, né? Que é o lugar onde você vai pinçar ele no corpo, né? Você vai escolher onde você quer colocar ele no corpo e vai plugar isso aqui. Para colocar ele, se eu não me engano... E agora, será que eu vou falar besteira? Ah, não, galera. Parece que aquele fio branco é conectado aqui, nesses negócios aqui. Está vendo que tem um pininho? Isso aqui vai no corpo. Agora, como, galera? Sinceramente, eu não sei. Eu vou ter que estudar isso aqui ainda para ver certinho como que funciona, né? Ali, eu não sei quantos que é, acho que... Mas, enfim, né? Tem esses aqui. O cabo para ligar o aparelho na tomada. E o aparelho em si. Ele... Deixa eu tirar aqui da embalagem. Nossa, parece até que veio meio... Ó, um monte de barulho de coisa solta dentro. China, né, galera? Por R$50,00 também, não adianta querer esperar, assim, muita qualidade, né? É um chacoalho. Enfim, né? Tudo padrão, assim, bem ruim, né? Botão de desligar, desligar, não sei o que é isso, CH, When, Time, Strong, Weak, Mode. A tela dele também, parece, ó, aqui veio tudo riscado. Tem até uma impressão digital lá no fundo, mano. Olha aqui, ó. Espero, será que é de algum chinês? Será que isso aqui funciona? Será que não enviaram algum que deu problema da garantia? Enfim, não sei. Vou dar uma estudada nele aqui agora, ligar ele. E quando eu aprender um pouco a mexer, eu volto a filmar aqui pra vocês, beleza? Galera, acabei de montar o negócio aqui. Como eu comentei com vocês, ó, ele funciona assim, sem a pilha. Só de ligar na tomada, ó. Você aperta aqui, tem um LED que, nossa, chega a arder o olho. Mas, enfim, as funções dele. A acupuntura, tá tudo em inglês, então eu não sei tudo de inglês. Então, algumas coisas eu não sei dizer o que que é. Tem esse stroke, não sei o que que é. Massagem, cupping. Só que se eu for apertando aqui, ó, ele vai mudando, vai mostrando aqui mais ou menos o que que é. Ó, esse stroke seria, sei lá, tem dois punhos ali. Será que seria alguém batendo na gente? Massagem, cupping, que eu não sei o que que é. Esse negócio parece duas lâmpadas quentes. Enfim. Manipulation, manipulação. Alguém, tipo, apertando você, sabe? Scrapping, scrapping. Não sei o que que é. Weighting Reducing. Ou seja, redução de peso. Acho que entra do tipo assim, sei lá, vai apertar seus músculos a ponto de, sei lá, você gastar gordura, né? Você emagrecer só usando esse negócio. Mas, enfim, né, galera? E imunoterapia. Não sei também o que que é. E aqui você também consegue colocar o tempo que você quer que ele funcione. No caso aqui, ó, 15 minutos e daí tem a intensidade. Então, assim, dá pra fazer bastante coisa. Opa, toda hora tá desligando. Mas tem tudo isso aqui. Aí você vai mexendo e vai colocando. Aqui, ó, esses, como se fosse o eletrodo, ele é branquinho. E desse lado aqui, ele é preto e ele tem só esse negócio aqui por cima. Ele tem tipo um gel. Então, você aqui, ó, você vai colocar no corpo, ele tem tipo uma gelatina. Que é onde fica, que vai em contato com a pele, né? Pra passar o choque. E é isso aí. Você cola no corpo e você faz a sua massagem. Galera do céu! Eu acabei colocando só dois. Como que fala? Eletrodo desse aqui na minha perna mesmo? Meu, é muito forte. E tipo assim, tá na intensidade... Ah, tá um... Horrível pra vocês verem. Mas tá na intensidade dois. Ué, como que eu faço? Aqui, eu consegui clarear. Tá na intensidade dois, cara. Se eu colocar... Vai até o quinze. Cara, se eu colocar no quinze... Se eu colocar no quinze, o negócio vai colocar minha perna fora. Que negócio louco. Louco mesmo, galera. Sério. Nossa, eu tô assustado, velho. E isso aqui que tá na acupuntura. Eu tô até com medo de mexer nos negócios aqui. E ele fica super forte, velho. Ai, meu Deus, que negócio louco. Galera, eu coloquei aqui na redução de peso, cara. Ele tá tipo dando uns... Ele faz tipo assim, ó. Ele tá piscando, como se ele estivesse piscando, assim, mandando, sabe, energia. Olha isso! Eu não sei se parece pra vocês que é fake que eu tô fazendo isso aqui com a perna. Mas isso aí tá sendo contração muscular real, cara. Tipo, tá muito forte. E detalhe, tá no dois. Se eu colocar, tipo, no quinze, cara, minha perna... Ele vai arrancar minha perna fora, velho. Na moral. Ô, que negócio louco, cara. Olha o músculo. Agora, tipo, ele acionou uma corrente. Olha isso. Olha o músculo. Tá sendo exatamente isso. Tipo, mano, eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Olha isso. Cara, olha... No trem já tá muito forte. Cara... Eu desacreditei. Eu não botei... Eu não botei fé nisso aqui, não, cara. Eu vou tentar mudar aqui pro último, que é imunoterapia. Caramba, mudou agora. Eu não botava fé nisso aqui, não, galera. Eu não botava fé de verdade. Deixa eu mudar aqui, ó. Imunoterapia. Enfim, galera. Essas funções, é só, tipo, correntes diferentes que ele tá dando. Mas eu achava que era bem mais fraco do que é. Ou seja, né? Isso aqui vai ter um efeito muito bom mesmo. Tipo, ele vai... Ele realmente funciona. Eu achava que era... Que ia ser fraco, sabe? Eu tava fazendo fisioterapia. Lá tinha uns choques. E lá, sinceramente, eu cheguei, tipo, no máximo do choque que eu aguentava. Que o aparelho mandava. Então, eu olhei um negocinho desse, da China. Eu falei, cara, isso aqui não tem força, não. Mas, deu pra vocês verem que o negócio é zica, galera. É zica. É forte mesmo. Mas é isso, galera. Depois eu faço mais vídeos brincando com isso aqui. Até vou colocar... Tentar trazer a Thaís. Fazer ela... Ela colocar isso aqui também. Pra testar nela. Pra gente brincar um pouco. Mas, mano do céu. O negócio é forte, hein? Depois a gente vai explorando mais esse negócio. Que é bem divertido. Eu vou trazer mais vídeos pra vocês. Se puder, deixa o like. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos que eu vou fazer com esse negócio. E coquei... Caramba, coquei ideia. Nossa, deixa eu desligar. Puta merda, velho. O negócio tem hora que pega, de verdade. Enfim, né? Aí, nos próximos vídeos, então... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Nos próximos vídeos, aí vocês vão deixando sugestão de ideia. O que vocês querem ver que eu trago esse vídeo pra vocês. Beleza, galera? Um grande abraço a todo mundo. Falou, valeu, nóis. E fui!